No site oficial do Ironman 70.3, imagens do evento que reuniu no domingo, dia 3 de julho, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, mais de mil atletas de 23 países. Primeiro, eles nadaram 1.900 metros, depois 90 quilômetros de bike e, por último, 21 quilômetros de corrida. Entre esses atletas, Daniel Camargo, de Pato Branco. Ele conseguiu cumprir as distâncias em 6 horas e 38 minutos, a realização de um sonho com o amigo de infância, Thiago Celestino, que hoje é editor de vídeos no Rio de Janeiro. Esse sonho aí do Iron já vem de quando eu tinha 15 anos. Eu e o Celestino combinou, a gente vai fazer um triatlo até os 40 anos. Coincidentemente, esse ano, eu fazia o aniversário no dia do Iron e fazia 41. E o Celestino morando na mesma cidade onde era o Iron. O amigo Thiago fez as imagens, não estava preparado para as provas. Quando eu liguei para ele, ele não estava treinando. Ele falou, eu não consigo fazer, mas eu vou junto na... Falei, cara, a gente combinou que ia fazer junto, se os dois iam competir, a gente não combinou. Então, deu super certo, foi bem legal, energia boa. Energia que Thiago passava ao amigo durante as filmagens. Vai, Dani! E como foi vencer todas essas distâncias? Eu não cheguei a fazer nos treinos nem uma vez essas distâncias. Eu fiz menos, o tempo era curto. Aí, como a gente sempre brinca, o trabalho atrapalha os nossos treinos. Então, eu nunca fiz. Então, eu vim para cá pela energia para comemorar, realizar o sonho, mas eu não tinha certeza que eu ia terminar, não. E como é que foi terminar? Foi legal. Rolou choro, rolou... Foi muito bom, viu? Quando você vê aquela rampinha para chegar ali, é... Você lembra dos meses treinando, sempre sozinho. Outra força vinha de um aplicativo que permitia a família ver onde ele estava no mapa das provas. Sabendo que eles estão assistindo, e se aquela bolinha, a bolinha no aplicativo parar, eles estão acompanhando lá, opa, a bolinha parou, o que aconteceu? Então, eu incentivo, porque começava a cansar um pouquinho, opa, começava a cansar um pouquinho, eu falava, não, aquela bolinha parar, eles vão desanimar lá. Então, isso foi muito legal também. Dani integra a equipe de triatlon aqui de Pato Branco, Largo Tri, que realiza um trabalho social. É uma associação junto com a Prefeitura de Pato Branco, mesmo, Largo Tri. Tem projeto social ali no Largo para as crianças nadarem, então é muito legal esse projeto. E, cara, eu acho que já são mais de 20 triatletas ali na equipe. Ele disse que vai seguir com o esporte, mas não para competir. Eu não faço triatlon para a competição. Essa competição, essa e bem. Eu faço um triatlon calmo, sem muito exagero, para eu ser triatleta o resto da vida. Então, acho que essa é a minha ideia. Porque é muito legal, porque ele pega três esportes ali que a sensação é boa, inclusive, quando você termina um treino, né? Então, parar de fazer, eu nunca vou. Agora, Iron, hoje eu falo para você que eu não tento mais, não. Essa ninguém mais me pega. E aí E aí E aí